Eu digo que o Glauber foi provocado, cada um reage à sua maneira, ele estava numa condição dramática, ele reagiu mais com a emoção do que com a razão e pra isso a gente tem que ter muita atenção. Previva! Glauber viva! Glauber viva! E tá protegendo aquilo que é uma organização criminosa, que se chama NBL, eu não tô fazendo só comigo não. Lideranças e forças de esquerda, pra tentar intimidar. Gabriel Costenavi estava parado, conversando com seus colegas de movimento, quando ele foi abordado por Glauber Braga, e nós temos imagens de câmeras comprovando isso. O deputado Glauber Braga parte pra cima e expulsa a pontapés um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Ainda ousou chamar o NBL, movimento com o qual muito orgulho, eu sou coordenador nacional, de quadrilha. Logo ele, que é a base do governo PT, mais corrupto da história desse país, o governo do Petrolão, não tenho medo dos jagunços do Glauber não, pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Mas falaram com o senhor? Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram ou não falaram? Não cabe debate aqui, eu vou encerrar, eu vou encerrar. Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. E vou passar pro encaminhamento e pra votar não. Agora, o meu voto é contra o senhor. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net, que eu vou enviar pra você gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. O contexto da questão Glauber em relação à ética e o decoro parlamentar que ele não feriu, tem que estar situado nesse contexto. Ele foi alvo de uma ofensa, de um abuso de poder, de alguém que não por acaso é candidato a vereador no Rio. Eu digo que o Glauber foi provocado, cada um reage à sua maneira, ele estava numa condição dramática. Ele reagiu mais com a emoção do que com a razão e pra isso a gente tem que ter muita atenção. O Glauber mesmo já disse, não me orgulho do que fiz, mas naquelas circunstâncias era muito difícil não reagir. O futuro ex-deputado Glauber Braga, presidente, todos nós sabemos, é um desequilibrado. E não é de hoje que ele atua, que ele atua xingando e partindo pra cima de colegas dentro dessa Câmara dos Deputados. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez, aliás, queria que o deputado, não sei se o deputado Chico ainda está presente, mas parece que não, estivesse aqui porque disse que o deputado Glauber foi abordado aqui dentro da Câmara dos Deputados, o que é mentira. Gabriel Costenário estava parado, conversando com seus colegas de movimento, quando ele foi abordado por Glauber Braga e nós temos imagens de câmeras comprovando isso. Ninguém precisa acreditar na minha palavra. Basta, eu tenho certeza que na instrução do processo vão pegar as imagens de câmeras em que o deputado Glauber Braga parte pra cima e expulsa a pontapés um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Isso, não precisa acreditar na minha palavra, basta ver as imagens de câmeras. E na sua defesa, na semana passada, ainda ousou chamar o MBL, movimento com o qual muito orgulho, eu sou coordenador nacional, de quadrilha. Não vou pedir desculpas à MBL, MBL é uma organização criminosa. Logo ele, que é a base do governo PT, mais corrupto da história desse país, o governo do Petrolão, não tenho medo dos jagunços do Glauber não. Não pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Podem continuar xingando, esperneando, aliás, terão bastante razão pra chorar quando uma vez que o deputado Glauber for caçado. Logo ele, base do governo do Petrolão, do Mensalão, do escândalo dos aloprados, da morte de Celso Daniel. Logo ele, que apoia MST, movimento que tortura, que tem trabalho escravo, que mantém cárcere privado. Vamos ouvir o deputado, por favor. Logo ele, que ficou ao lado de uma assassina, Flor de Lis, votando nesse Conselho de Ética contra a cassação de Flor de Lis. Quando veio a votação nesse Conselho de Ética, salvo engano, foi o único deputado que votou contra a sua cassação, que se posicionou contra a sua cassação. Então, diferente do deputado Glauber, eu não ombreio a minha luta, eu não divido trincheiras com criminosos, com bandidos, com assassinos. Aliás, senhor presidente, não adianta, podem continuar falando, podem continuar esperneando, podem continuar xingando, como sempre fazem, que é a única maneira que tem de fazer política, porque é essa maneira como o deputado Glauber faz política dentro dessa casa. Apenas xingando, tumultuando, já atrapalhou e quase inviabilizou uma reunião da Comissão de Segurança Pública nessa casa, já partiu pra cima de deputado, tentou me agredir no dia em que chutou e que expulsou e agrediu um cidadão desta Câmara dos Deputados, que é uma postura absolutamente incompatível com a postura de um deputado, com a postura que se espera nessa casa, que é do debate de ideias. Há sim deputados combativos, deputados incisivos dentro dessa Câmara dos Deputados, mas não deputados que partem pra cima pra bater em outros parlamentares, como o deputado Glauber partiu pra cima de mim. Isso é absolutamente inaceitável. E só não conseguiu porque foi segurado, estava absolutamente descontrolado. E mente também na sua defesa, quando diz que o Gabriel Costenaro, um menino honesto trabalhador, diferente do deputado Glauber, diferente do deputado Glauber, ameaçou a mãe de assessor. Isso é mentira, se tivesse prova já teria apresentado. Eu desafio a apresentar a prova, eu desafio a apresentar o vídeo em que o Gabriel Costenaro ameaça a mãe de alguém. Isso é mentira. Então ele só sabe atacar, xingar e mentir contra os outros pra tentar defender o seu mandato inócuo. O seu mandato que é um deserto de ideias e que na realidade só representa o que há de pior na política brasileira. E eu não tenho a menor dúvida de que hoje este relatório, este relatório preliminar vai ser aprovado porque todos deste conselho conhecem, inclusive deputados de esquerda deste conselho conhecem da postura do deputado Glauber, que não é agressiva só contra deputados de direita, é contra deputados de esquerda também. Que inclusive relatam isso aqui na Câmara dos Deputados para os seus colegas, todos conhecem da sua conduta nessa casa e é por isso que ele será punido hoje. E que bom que será aprovado o seu parecer preliminar. E eu não tenho a menor dúvida de que todas as provas, as imagens de câmeras, os depoimentos da Polícia Legislativa, dos assessores que estavam acompanhando toda a agressão do deputado Glauber, vai ficar mais do que comprovado que ele agrediu um cidadão pacífico que veio aqui apoiar e lutar contra a regulamentação dos motoristas de Uber. É engraçado falarem, os jagunços do Glauber falarem em PCC, quando é justamente quem... A interceptação telefônica, a interceptação telefônica mostra que na verdade era o PT que tinha diálogo cabuloso com o PCC. A próxima vez que alguém se manifestar, eu vou pedir a segurança da casa que retire todos aqui dentro. Não vou admitir, já disse isso uma vez, duas, três. Eu peço pra vocês, por gentileza, vamos ouvir o deputado que tem o direito de fazer a sua defesa, depois nós vamos ouvir todos os deputados inscritos, então eu peço por gentileza. O deputado, presidente, não tem o direito de desrespeitar os presentes, chamando de jagunço, o senhor deveria fazer... Eles estão me atacando, me chamando de fascista. Vamos pedir o respeito, deputado tem o direito de fazer o uso da palavra dele, eu peço ao deputado Kink que você atenha aos fatos e que a gente possa concluir da melhor forma possível. É assim que eles fazem política, presidente. Que na base da intimidação, tentando com a presença deles aqui, que aliás, isso só comprova a nossa tese sobre sindicalistas, nenhum deles trabalhando, todos eles fazendo militância política em prol do mandato de um deputado a esse horário, que trabalham na base da intimidação, que trabalham na base do ACHAC, mas que hoje fique gravado, registrado como um dia feliz para o país, em que é o início da queda da carreira política e de um mandato de uma das figuras mais abjetas da política brasileira. Obrigado, presidente. Presidente, queria começar reiterando que sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados, para provocar, gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. O deputado Kink utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kink, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem o vídeo de tudo que ele disse. E eu tenho que dizer, com toda tranquilidade, e repetir o questionamento, o deputado Kink, o sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo. O deputado Kink mente. Mentiu e está protegendo aquilo que é uma organização criminosa, que se chama MBL. Não estão fazendo só comigo, não. Estão fazendo com parlamentares espalhados por todo o Brasil, e não só parlamentares. Lideranças e forças de esquerda para tentar intimidar a partir do medo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A pergunta é simples. Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que fez isso de maneira isenta, tranquila e sem a pressão de ninguém. Se fez, vai ter a tranquilidade agora de responder a minha pergunta. Olha... Assume... Deixa eu só concluir. Vai. Assume no microfone o compromisso de que não vai aparecer nenhum vídeo, nenhum áudio, onde o senhor tenha conversa com o senhor Arthur Lira e com seus interlocutores pedindo que o senhor colocasse o relatório exatamente nesses termos. Deputado Glauber. Essa é a minha pergunta. Mas isso não está em discussão nesse conselho. O deputado Paulo não é... Não. Eu vou pedir silêncio, senão eu vou pedir para a segurança retirar. Eu estou sendo... Senhor relator. Bastante tolerante, mas não vou ser mais. Senhor relator. Olha... Senhor presidente, eu quero a palavra. Mas não cabe... Eu não tenho nenhuma ligação com o presidente a esse tipo de coisa. Nem ele, nem ninguém... Ninguém pediu ao senhor. Nem ele, nem ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram com o senhor? Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram ou não falaram? Não cabe debate aqui. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. E vou passar para o encaminhamento e para a votação. Agora, o meu voto é contra o senhor. Não respondeu. Eu agradeço, deputado Glauber. Deputado Chiquinho, eu devo iniciar o processo de votação. Quem concordar com o parecer preliminar do relator pela admissibilidade da representação, votar sim. Quem discordar do parecer do relator, votar não. Está aberto o painel para a votação nominal do parecer preliminar do deputado Paulo Magalhães. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação na qualidade presente do Conselho de Ética. Proclamo o resultado da votação. Dez votos favoráveis ao parecer preliminar do relator. Dois votos contrários ao parecer preliminar do relator. Nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a admissibilidade da representação número 5, 2024, de autoria do Partido Novo em desse favor do deputado Glauber Braga. Conforme artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2º do Código de Ética. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e decoro parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remitida a cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que após notificado terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa inscrita, indicar provas e arrolar testemunhas em número máximo de 8. Comunico ao deputado Glauber Braga a decisão do Conselho de Ética. Agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. Está encerrada a reunião. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita